Veio feito nuvem Fera fugitiva numa tentativa de paz Relaxou meus nervos, sentimento alado Sem te minar na pele, transpirar de leve pecado Revirei teus foros, relâmpago e viril Raja da de vento em beijos turbulentos, seduziu Navegar teus sonhos, regar teus sentimentos Ovalho de amor, flor de pensamento Luz e passageira, inverno de paixão Amor de primavera em chuvas de verão Navegar teus sonhos, regar teus sentimentos Ovalho de amor, flor de pensamento Luz e passageira, inverno de paixão Amor de primavera em chuvas de verão Relaxou meus nervos, sentimento alado Sem te minar na pele, transpirar de leve pecado Revirei teus foros, relâmpago e viril Raja da de vento em beijos turbulentos, seduziu Navegar teus sonhos, regar teus sentimentos Ovalho de amor, flor de pensamento Luz e passageira, inverno de paixão Amor de primavera em chuvas de verão Amor de primavera em chuvas de verão Navegar teus sonhos, regar teus sentimentos Ovalho de amor, flor de pensamento Luz e passageira, inverno de paixão Amor de primavera em chuvas de verão Amor de primavera em chuvas de verão Amor de plaça sanitária ingressivamente Anas e rain grahas de verão Amor de primora, amor de papel, firmamento Amor de primavera em chuvas de verão Amor de primavera em chuvas de verão Amor de primavera em chuvas de verão Obrigado.